Estender a mão para te alcançar Foi sobre isso que nós falamos, Jesus que estendeu a mão para te alcançar Não importa o tanto de lepra que você tenha e o que você tem vivido O importante é que Ele estende a mão para te tocar Não para te acusar, não com o dedo apontado para te acusar e para te condenar Mas com a mão estendida para te ajudar Nós não sabemos o que você vive, mas Jesus no Evangelho de hoje fez isso Com aquele leproso e hoje faz comigo e com você Ter a coragem de se colocar de pé Quem está de pé tem o risco de cair? Tem Mas quem quer ficar de pé não corre o risco de ficar de pé sozinho Jesus está comigo, Jesus está com você Nós rezamos sobre isso, fizemos essa experiência Deus que não estava à toa quando fez Jesus encontrar com aquele leproso Você que Deus veio encontrar agora, não porque estava à toa, mas porque Ele queria te encontrar Esse Deus que não desiste Nós rezamos no dia de hoje, nós falamos sobre isso Um Deus que tem coragem de estender a mão para te acolher e te tirar da lama, do buraco, do sepulcro onde você entrou E se precisar, Ele é capaz de entrar nesse buraco, para junto com você sair dessa situação Deus abençoe Jesus não desistiu de você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe